Sabe-se lá quem plantou, mas vingou. No meio da Avenida Rio Verde tem um pé de mamão carregado. Olha que belezinha, mamão papai, o tanto, gente, e a resistência, né? Olha o tanto de brotinho aqui no meio da selva de pedra, o tanto de mamão que vai dar. Aqui em Campinas a gente sabe quem plantou, foi o Darcy. Ele transformou essa ilha num verdadeiro pomar. Tem árvore de todo tipo. Essa, por exemplo, dá uma frutinha exótica, bem vermelhinha. Daqui a uns dias tem frutinha madura? Daqui a uns dias tem frutinha madura pra todo mundo. O que é esse? Esse é buchosa, também conhecido como cereja silvestre, outros conhecem como capitão, outros como cafeirana. Quer dizer, cada um tem o nome popular. Pode comer? Pode, é super doce, super gostosa. Tem pé de caju, de limão, de manga, pitanga, mas nenhum com fruta nessa época. A Amora tem época que ela dá mais? Tem época que ela dá mais, tanto quanto no outono, mas novembro, dezembro, né? Nessa época é a época que ela dá mais. Esse subindo aqui com essas molinhas é de maracujá. De manhãzinha tem muito aqui no chão, o pessoal pega recolhendo, eu acho mó barato. Muito bom ver, exato. É pra isso que você planta? É pra isso mesmo, exatamente, o pessoal mesmo, que é uma área pública. Fruta do pé é outra coisa, né? Aqui ó, vou provar da goiabinha. A gente só faz assim, ó, não lava não, né? Só passa assim na roupa e morte. Tem que ficar esperto, ver se não tem bicho, né, Darcy? Melhor não olhar. Os olhos não viram, o coração não sei. Bicho de goiaba é? É, goiaba também. Goiaba. Olha que delícia. O umbu foi trazido da Bahia, tá recente, ainda não deu fruto. Achei a fruta ótima, muito saborosa, trouxe e plantei. No sertão eles usam tanto a fruta quanto a batata, pra tirar a água da batata, pra os nordestinos, fica no sertão nordestino e aproveita a água da batata. Além de mecânico, o Darcy é um estudioso de plantas, que pensa antes de plantar. Você não vai atrapalhar os pedestres, a visão dos motoristas, se não tem encarnação da água, a rede elétrica, dando todo um cuidado você tem que ter. Às vezes uma poda pra não atrapalhar, não invadir a rua. Aqui tem até planta medicinal, o noni, o pessoal pega muito pra fazer remédio caseiro. Uns dizem que é bom até pra câncer, uns dizem que é bom pra infecção, ele usa até algumas feridas também. O pessoal usa as folhas quando é muito picado de inseto, esquenta a folha e põe nas picadas de inseto, que é muito bom também. Então, tem várias utilidades pro povão. O boldo foi plantado estrategicamente de frente ao boteco. Cura ressaca que é uma beleza. E tem mais. Isso aqui é vitamina C pura, ó. Nem gripa, não é? Você come dela sempre, Darcy? Azeta! Hum, essa tá vermelhinha, ó. Olha que beleza. É o tipo de paisagem urbana que dá uma quebrada no cinza dos prédios, dos carros. Agora, sacanagem, viu, Darcy? Me colocar pra provar essa mini mexerica. Tão bonitinha. Hum. É? Isso é limão, menino. É muito mais forte que limão. Credo. Você viu o quanto é claro? Mas também é vitamina C pura. Pura. Com certeza. Tarece! 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 Tchau, tchau.